Encontrar um ventilador de teto que refresque o ambiente e que te deixe livre de barulhos para não comprometer na hora do seu descanso ou lazer não é uma tarefa nada fácil. Sabendo disso, nós do ComprovaLeon montamos um guia exclusivo com os 5 melhores ventiladores de teto do mercado atualmente, adequado para todos os tipos de gostos e claro, com um ótimo custo-benefício. Mas antes de conhecer o nosso top 5, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, pois isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo mais guias de compras como esse para você. Em quinto lugar, nós temos o Ventisol Fenix. Se você está procurando por um ventilador de teto bom e barato, esse daqui pode ser uma boa opção. Com três pás projetadas para a autoventilação e um motor robusto em aço tratado, o produto garante um fluxo de ar poderoso e eficiente para manter a temperatura agradável mesmo nos dias mais quentes. Além disso, este modelo vem equipado com um lustre para duas lâmpadas, oferecendo iluminação suave e funcional para o seu espaço. Já para facilitar a instalação e o uso, ele acompanha uma chave CV3, permitindo ajustes precisos, unindo potência, eficiência e praticidade no dia a dia. O ventilador é vendido entre R$ 281 a R$ 353 e o link de compra mais barato e seguro está na descrição. Partindo para o quarto lugar, nós temos o Ventisol Sunny. Se você está procurando por um ventilador de teto inverter, esse daqui pode ser a escolha certa. Esse item é a combinação perfeita de tecnologia e eficiência para o seu ambiente, pois ele conta com um pás de design blade, garras integradas e haste em aço tratado, que garante uma circulação de ar fluida e constante, enquanto o seu motor inverter DC oferece um desempenho silencioso e econômico. O equipamento também possui 6 opções de velocidades, função wave e um lustre para duas lâmpadas, além de acompanhar um controle remoto de alta tecnologia para a praticidade total no uso. O produto é vendido entre R$ 378 a R$ 590. Agora, em terceiro lugar, nós temos o Ventisol Iris. Essa é a escolha certa para quem procura por um ventilador de teto com controle remoto. Ideal para elevar o conforto da sua casa, esse modelo com pás em plásticos de alta qualidade oferece 6 velocidades ajustáveis para personalizar a ventilação conforme a sua necessidade. Seu motor de 30 watts consome até 75% menos energia do que os modelos convencionais, ao mesmo tempo que a tecnologia inverter garante um funcionamento silencioso ideal para qualquer ambiente. Além disso, o ventilador também possui um lustre LED integrado que ilumina com modernidade e tem espaço para duas luminárias, criando um ambiente acolhedor, enquanto seu timer de até 4 horas permite programar o desligamento automático do aparelho, oferecendo ainda mais conveniência para você. O ventilador de teto é vendido entre R$ 368 a R$ 404 e o link seguro com o menor preço está na descrição. Indo para o segundo lugar, nós temos o Aaz V Pera. Essa é uma excelente escolha para quem procura por um ventilador de teto silencioso. Oferecendo potência de 130 watts e uma rotação impressionante de 480 RPM, esse produto garante uma circulação de ar refrescante mesmo nos dias mais quentes. Ele conta com um pás em MDF que é bastante durável e um design sofisticado que se adapta a qualquer decoração em ambiente, além de também vir com um lustre fosco em plástico equipado com uma lâmpada eletrônica de 15 watts que proporciona uma iluminação suave e eficiente para sua casa. O modelo é vendido entre R$ 258 a R$ 350. Ocupando o primeiro lugar, nós temos o Ventisol Windy. Com certeza, esse é o melhor ventilador de teto custo-benefício do mercado atualmente. Esse aparelho possui um controle remoto com ajuste fácil de velocidade e iluminação, bivolt e com seloado em metro, onde garante segurança e eficiência em sua casa enquanto ventila tudo. Suas pás feitas em plástico são leves e resistentes e seu motor em aço tratado oferece durabilidade e um funcionamento silencioso, mas não para por aí. O produto vem com brilho para uma lâmpada de iluminação suave e agradável e conta com tecnologia inverter, proporcionando maior economia de energia para você aproveitar o frescor sem se preocupar com a conta de luz. O ventilador de teto é vendido entre R$ 280 a R$ 405, mas clicando no link da descrição você vai pagar abaixo desse valor. Me conta aí, qual desses ventiladores você está pensando em comprar? Deixa aí nos comentários! Ah, e não esqueça de compartilhar esse vídeo com aquele amigo ou amiga que está procurando por um ventilador de teto. E só para lembrar, os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo esse conteúdo, mas todos os links exclusivos estão sendo atualizados constantemente para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.